O que vocês acham de eu cantar uma música romântica pra vocês, hein? O senhor é cantor? Se eu sou o cantor, eu sou o melhor cantor de todo o universo. Você não tem cara de cantor, você tem cara de alguém que canta bem mal. Canto bem mal? Eu sou o melhor cantor e compositor de todo o universo. Você também compõe músicas. Eu só fico imaginando o tipo de músicas que você deve compor. As melhores músicas de todo o universo, obviamente. Não foi isso que eu disse, muito belo contrário. E então? Vocês vão parar de enrolação e me deixarem cantar a minha fabulosa música romântica? Não, obrigado. Você pode ir cantar para outro casal que esteja mais interessado. Ninguém dispensa a fabulosa música romântica do poderoso Troll. É um, é dois, é três e... Ah, me dai bem. É a dança do chifrudo. É a dança do chifrudo. É a dança do chifrudo. E então? O que vocês acharam da minha fabulosa música romântica? Você chama isso de música romântica? Eu sabia que a música ia ser uma merda, mas foi ainda pior do que eu imaginava. Até parece que eu ligo para a opinião das seres inferiores. Vamos embora querida, nem vale a pena dar um sopapos nesse sujeito. Vou embora mesmo. Eu não preciso de vocês para apreciar essa fabulosa música composta exclusivamente pelo poderoso Troll. Ah, me dai bem. É a dança do chifrudo. 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 É a dança do chifrudo.